Hoje nós vamos ver alguns fragmentos para você melhorar a sua técnica. Você pode estudar tanto com um backing track em Mi menor, ou um metrônomo, ou apenas uma bateria. Basicamente para marcar o BPM. Caso você queira utilizar o mesmo backing track que eu estou utilizando para essa aula, você pode adquirir o meu material, que é os elementos essenciais. Beleza? Aqui na descrição do vídeo tem o link dele. Mas, como eu disse, você pode utilizar outro backing track, ou como eu falei, metrônomo, ou uma bateria. Beleza? Então vamos no detalhe. O primeiro exemplo você vai tocar apenas 7, 9, 7, 9, depois 8, 7, 9 e 7. Finalizando aqui oito notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui nós vamos dar o looping. Veja lá. Você viu que esse exemplo é bem simples. Você pode trabalhar com palhetada alternada ou sweep. Veja no detalhe. Agora nós vamos dobrar essa velocidade, certo? Espero que você consiga fazer junto comigo. Vamos nessa? Vamos nessa? Agora você pode trabalhar da seguinte forma. Você vai repetir o exemplo e eu vou tocar a terça, certo? A sacada irá ficar dessa forma. A terça seria 10, 12, 11, 12, 12, na corda número 2, 10, na corda número 3, 12 e 11, certo? Ficando o looping. Certo? Agora eu vou tocar com as duas guitarras para você sacar. E depois você toque a primeira e eu faço a terça para você. Beleza? Então veja o exemplo. Música Agora nós vamos intercalar. Outro exemplo, certo? Nós vamos inserir mais uma nota. Onde ficará da seguinte forma. Certo? Quando você faz o pull-off da 8 para 7, certo? Na primeira. Na segunda vez nós vamos fazer o pull-off da 10 para 7. Ficando dessa forma. 7, 9, 7, 9, 8, 7, 9, 7. Beleza? A próxima. 7, 9, 7, 9, 10, 7, 9, 7. Beleza? Agora veja com o backing track. Então é isso aí. Gostaria que você tocaste junto comigo. Vou começar numa velocidade mais lenta. Beleza? Então vamos. Aguarda minha contagem. Olha lá. Um, dois, vai lá. Um, dois, três, tá? Beleza? Depois que você já fez nessa velocidade, agora nós vamos dobrar ela Beleza? Vamos nessa? Então lá, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Foco e disciplina Neste exemplo que eu acabei de tocar, você pode fazer a terça Enquanto eu faço a guitarra principal, você faz a terça Vou lhe passar A terça dessa parte seria 10, 12, 11, 12, 12, 10, 12, 11 Certo? Você já viu essa ideia Nós vamos intercalar com a nota dó Certo? Agora veja as duas guitarras juntas Foco e disciplina Espero que você tenha se divertido com essas dicas e bons estudos para você Beleza? Gustavo Guerra Underworlds Techniques